Imagina se és uma daquelas pessoas que dá um murro assim, olha. Direito. Não tem power nenhum. Tu queres agarrar mesmo da anca mesmo. A mesma coisa quando mandas algo. Olha lá se mandaste assim. Nem faz moça neste porco. Agora olha a diferença. 10 mil euros de... ok. Despesa, boa. Sem IVA, pá. É certo e sabido que para estes movimentos tu deves agarrar o chão e pivotear. Mas sem um bom... Vou-lhe chamar mobilidade, mas vou-lhe chamar força, vou-lhe chamar potência. É pá que se lixe, é tudo isso. Sem um bom movimento de cintura, muitas das coisas tu fazes, em particular as unilaterais, seja a jogar vôlei, seja a jogar ténis, a dar um murro, qualquer coisa desportiva, qualquer coisa atlética, tu vais ter necessidade de uma boa rotação da cintura. E eu vou-as falar contigo sobre os exercícios que eu uso para me dar mais esse power, porque eu também utilizo muito cada vez que eu estou a dar os pontapés. Imagina. Pau! Aaaaah! Por isso, sem mais demoras, vamos ao que interessa. A primeira cena que eu te vou dizer é que tu podes pôr estes exercícios duas vezes por semana e em dias separados. E como eu te vou dar várias secções e vários exercícios para tu escolheres, escolhes, imagina, dois por sessão. Imagina, escolhes o exercício 1 e o exercício 7 na sessão 1 e escolhes o exercício 6 e o exercício 9 na sessão 2. Já vais perceber que isto já vai fazer mais sentido para ti. Agora, vou dividir isto por blocos. Porque eu acho que não é só fazer rotação e já está. Vai haver muita rotação, claro está, mas tens de ter muita força de oblíquos também para aquilo que nós chamamos de anti-rotação. Portanto, parar o movimento e voltar aí para trás, tens de ter força na tua zona média e nos teus oblíquos em particular para aguentar esse impacto, essa violência. Por isso eu vou começar com os exercícios que tu fazes apenas com o teu peso corporal. É muito importante tu pensares que deves pivotear os teus pés cada vez que fazes rotações, mas também há outras formas de tu te divertires a trabalhar as rotações com o peso corporal. Há dois exercícios em particular que eu vi num filme chamado College Kickboxers, que é um filme de artes marciais de série B, mas que me lembraram dos meus treinos de Kung Fu e ele diz mesmo isto, é pá, se tu fizeres isto, estes exercícios, tu ganhas uma força na rotação da cintura que é brutal. E apesar de ser um filme, a verdade é que é baseado em treinos de artes marciais, em treinos de artes marciais chinesas, Kung Fu, onde se faz muita rotação, muito ponto a pé no ar, muita acrobacia. Repara bem nestes exercícios. O primeiro que tu estás com as pernas afastadas e estás a fazer uma rotação tipo meia lua, portanto tu levas um braço cá acima, das a volta e assim que tu voltas a rodar a tua anca, repara que ela vira para três lados, portanto esquerda, direita e esquerda outra vez, tu travas o movimento a apontar o teu braço para o lado contrário. E tentas colocar os teus pés no chão, apontados para a frente, estamos mesmo a trabalhar a rotação da anca. E aqui estás a fazer com o máximo de velocidade possível. O outro exercício feito neste filme é um salto, e imagina, o teu pé esquerdo vai para fora e a tua mão esquerda vai tentar tocar no pé, portanto há aqui uma torção da cintura que tem que ser feita muito rápido, é um exercício super atrofiante, mas habitua-te a conseguir ser rápido o suficiente para fazer a torque da cintura enquanto estás no ar. Por isso estes exercícios são exercícios que tu até podes começar devagarinho, aprender bem a técnica e depois com o tempo acelerar, porque eu acho que já te ensinam o corpo a corresponder, não quer dizer que te vão tornar mais rápido, mas vão-te ensinar a coordenação motora e a boa técnica a fazer movimento de rotação. E só isto, se conseguires fazer estes bem feitos, já consegues transportar para outras modalidades, nomeadamente o VAD BIMTA. Seu pussy! Agora, eu gosto de seguir uma coisa que é fazer os exercícios mais explosivos no início. Portanto, nós já falámos de exercícios que podes fazer com o peso do corpo e se calhar até podes fazer como forma de aquecimento e preparar os outros, mas agora se nós metermos alguma carga, vamos começar por exercícios de arremesso. Passa lá a volta! Uma das coisas que mais me espanta é que a maioria das pessoas hoje em dia tem esta peça fantástica e em vez de utilizarem as mais levezinhas de 6 ou de 4 kg para fazer trabalho de arremesso, porquê? Porquê mais leves? Porque tu consegues mandá-las, consegues atirá-las com muito mais rapidez do que as mais pesadas. E eu aqui não quero tanto trabalhar a força propriamente dita, eu aqui quero trabalhar o máximo de explosão possível. Porquê que uma bola de beisebol tem aquele peso? Podia ser mais pesada, está certo, mas assim não tinhas tanta espetacularidade no desporto e não tinhas tanta velocidade. Portanto, as coisas devem ter o peso com o qual tu consegues arremessar com o máximo de velocidade para trabalhares exatamente isso, essa explosão, essas fibras rápidas. Por isso, utilizar esta bolinha só para wall balls é muito giro, mas eu prefiro mil vezes ter uma mais leve e poder fazer um arremesso violento contra a parede, por exemplo, como tu estás aqui a ver. Portanto, há várias formas de arremessar uma bola contra a parede, mas esta é de facto a que eu gosto mais. A pivotear bem os pés, a trazer bem lá atrás até à cintura e mandar mesmo a padeiro, como se estivesse a fazer um passe de rave. Posso também fazer uma versão em que estás a fazer uma espécie de soco e esticas bem a tua mão de trás para a frente. É óbvio que estes exercícios também podem ser feitos com uma slam ball, e aqui eu gosto também não só de mandar o mais à frente possível, mas também fazer a rotação e depois mandar para baixo. Portanto, tudo isto são padrões de movimento que tu podes e deves experimentar, mas com poucas repetições e o máximo de explosão possível. Para ficar longe... Continuando, e a diferença é que tu ainda agora estavas a mandar as coisas, vais buscá-las ou vais mandá-las contra a parede, mas agora material que fica nas tuas mãos. Portanto, trabalho de rotação. Tens a Landmine, que é um dos melhores apliques que tu podes utilizar com uma barra olímpica. Eu até gosto de utilizar a barra olímpica feminina para me sentir um pouco mais ligado ao meu lado feminino, ao meu lado Yin e não tanto ao Yang. Não, é mesmo pela razão que eu te dei há bocado. Em vez de estar a fazer isto com muito peso, eu gosto de sentir um bom trabalho de rotação que estão a ser feito com explosão. Agora, existem duas formas de fazer. Ou podes pivotear os pés e fazer com um bocadinho mais de explosão, em que todo o teu corpo está a fazer o trabalho de rotação e vais buscar esse trabalho de explosão a partir do chão, portanto os pés é que ajudam ao movimento, ou então podes mesmo ir buscar mais à cintura e fortalecê-la um pouco mais e com os pés colocados no chão, sem nunca pivoteá-los, passar de um lado para o outro com os teus braços ligeiramente fletidos. Tens outro que é um must e que toda a gente do boxe adora, que é a marreta. Eu tenho uma marreta pesada de 10 kg, gosto de utilizá-la também porque obriga-me a ter força e obriga-me a utilizar o corpo todo para conseguir levantar a marreta, porque eu não consigo utilizar só os braços. Torna-se muito difícil. Portanto, a marreta, se tu arranjares algum tipo de amortecimento para ela ou um pneu, é perfeita para tu trabalhares bem o movimento de rotação e repara que existem mais do que uma forma de fazer as marretadas. Um bom amortecimento era a tua sala, se calhar. Outro que eu gosto de utilizar é um plate, um disco, um donut, o que tu quiser chamar. E eu gosto de fazer aquele exercício em que tu puxas da cintura, vais à cara e voltas a ir à cintura, pivoteando os pés, exatamente como fizeste o landmine, porque há pessoas que podem não ter esse aplico do landmine, mas há outra ainda que eu adoro, que é com os braços bem esticados fazeres a rotação completa mantendo os pés bem colocados no chão, não os levantes. E cada vez que passas na linha de partida, repara que tens que apertar muito bem a tua cintura, que é para dar ainda mais jarda ao movimento. Por isso acaba por ser um movimento que tem duas velocidades, é mais explosivo no início sempre que voltas à linha de partida, mas o resto acaba por ser aproveitar essa onda, esse choque inicial que lhe deste. Por último, existe uma ferramenta fantástica que tu podes utilizar, chamada... Não! Era um kettlebell. Há dois exercícios em particular que eu adoro, um é a rotação, aquela meia lua que vem de baixo, portanto a pivotear os pés, vais de um lado para o outro. Não precisas de subir o kettlebell muito mais alto do que o teu ombro, o que tu queres mesmo é fazer esse trabalho de pêndulo com o kettlebell. E o outro foi uma espécie de uma invenção minha, mas eu já vi outras pessoas a fazer, que é um snatch, mas a vir de forma unilateral e de lado. Portanto, a perna da frente está fletida, a de trás também, mas com o calcanhar levantado, vens com o braço bem esticado lá de baixo, ao pé dos teus atacadores e com esse arremesso da anca, em que fazes força também com os glúteos, levantas tudo até lá acima. Ficas direito e ficas com o braço bem esticado. Portanto, é uma versão diferente e mais rotacional do snatch convencional com o kettlebell. Por último, e eu deixei este para o último porque é o exercício menos técnico deles todos, é o mais fácil de entender e acaba por ser mais um trabalho de força barra hipertrofia, força, do que propriamente o trabalho da rotação, que tem mais técnica e que eu prefiro que tu faças mais fresco no início do teu treino. Se calhar este aqui podes fazer das duas uma, ou mesmo pesadão e fazer uma pequena distância, ou então um pouco mais leve e fazer distâncias maiores consoante o que tu queiras trabalhar, se queres trabalhar um pouco mais a resistência. Mas para tu trabalhares a tua anti-rotação, tu colocas um peso bem pesadão, um farmer carry, um halter, seja o que for, na tua mão direita, por exemplo, e tentas andar o mais direito possível em frente, quase como se fosse um teste de alcoolemia. O que isto vai fazer é, vai fazer com que tu tenhas tanto peso de um lado, que tu tens que fazer força nos oblíquos do outro lado para manter essa anti-flexão do tronco. Portanto, a anti-flexão e a anti-rotação também são muito importantes para nós pensarmos que os oblíquos sem força não há uma boa base de onde começar a fazer a giração. Podia ser um novo êxito brasileiro. Giração do Brasil! Giração do Brasil! Giração é o êxito desse verão de carnaval! Estou focado? Estou? Demorou o quê? Só 10 segundos? Tal como eu disse no início do vídeo, escolhes os exercícios que tu quiseres trabalhar e vais vendo, ao longo do tempo, como é que eles te estão a ajudar na tua modalidade ou mesmo noutras coisas que tu posses querer fazer. Faz like, partilha com quem achares que precisa, não sejas egoísta, segue, subscreve, segue os treinos das dicas de salgar.pt, inscreve-te já e aposta no forex. É, não é? Essa é a cena que eu tenho que dizer agora, não é? Forex! Yeah!